Música Quase 80% dos integrantes do grupo de risco foram vacinados contra a gripe no estado até o momento O que corresponde a 2 milhões 750 mil pessoas A meta é chegar a pelo menos 90% A imunidade, quanto mais a gente cuidar da saúde, melhor Vale a pena, desde que passei a me vacinar eu não tenho me gripado, senão é um resfriadinho leve, de vez em quando Importante, com certeza, para evitar dela ficar doente E para ampliar a vacinação foram disponibilizadas 1 milhão de vacinas para a população em geral Até o dia 9 de junho, ou enquanto houver doses nas unidades básicas de saúde Concluímos hoje a campanha de vacinação O estado conseguiu atingir uma meta de 79% da população alvo foi vacinada Ficou um pouquinho abaixo do esperado O esperado era que 90% da população estivesse vacinada Mas nós temos mais de 1 milhão e 500 doses de vacinas que sobraram nesse processo Então nós decidimos hoje, em conjunto com os municípios do estado do Rio Grande do Sul Manter a campanha da vacinação, mas não exclusivamente para o grupo prioritário Abrindo, expandindo para toda a população Então a partir de hoje, qualquer pessoa que ainda não tenha se vacinado Pode ir em uma unidade sanitária e fazer a sua vacina Música Música